Agora uma coisa que me comove tremendamente é quando acontece uma tragédia, quando o trabalhador está executando a sua função, gente. Me parte o coração imaginar isso. A Jéssica Cruz vai nos trazer essa informação nesse momento. Exatamente o que aconteceu com esse trabalhador, por favor, Jéssica. Pois é, Sérgio, olha, um jovem de 25 anos que foi atingido no pulmão por uma máquina agrícola. Segundo as informações da Secretaria de Estado da Saúde, ele estava no encostamento da pista. Quando passava também, no mesmo momento que ele estava nesse encostamento, um caminhão com uma máquina agrícola. A máquina caiu, atingiu ele gravemente. A perfuração foi muito profunda. O SAMU chegou até o local e pediu reforço do grupamento tático aéreo. Por quê? A situação era grave. Ele precisava ir de imediato para o hospital. Não daria tempo dele ser levado na ambulância. Então, ele foi encaminhado para o hospital regional de Nossa Senhora da Glória. O caso aconteceu em Fira Nova. Ele foi levado para o hospital com ferimentos gravíssimos. Mas, em todo momento, a gente entra em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, com o hospital, para saber sobre a situação desse jovem, que ainda se encontra internado, sobre o supervisionamento, monitoramento dos médicos que estão capacitados, com fé em Deus, para controlar a situação desse jovem, esse perfuramento grave que ele teve. 25 anos apenas, Sérgio. É muito novo. Vamos torcer exatamente para que ele possa se recuperar dessa tragédia e, ao mesmo tempo, cuidado. Cuidado com relação à prevenção dos acidentes de trabalho. Obrigado, Jéssica. Nós já voltamos a nos falar.